Pelo menos essa é a impressão que deu e até conversando com alguns torcedores. O que se avaliou hoje do Corinthians e também quanto do resultado tem da parte tática e técnica e quanto tem também da falta de reforços? Obrigado. Boa noite a todos. O jogo foi jogado em dois tempos distintos, porque a primeira parte nós jogamos até os 42 minutos, 11 contra 11. Na minha maneira de ver, eu acho que separarmos os tempos, embora não criamos tanto na última parte. Tivemos o controle das ações do jogo, não sofremos nunca, tomamos o gol numa jogada isolada, se não me engano foi a primeira jogada que a equipe sofreu. Então era um jogo grande, os jogos grandes são jogos de poucas oportunidades. E a gente, com essa construção que estamos fazendo, ainda estamos pecando, certamente, como equipe, naquilo que temos que apresentar. Não existe milagre para isso, então estamos passando por esse momento que exige bastante calma, que exige bastante consciência daquilo que a gente precisa fazer. Mas eu acho que a equipe teve comportamento, a equipe no segundo tempo se superou, e se continuar com esse comportamento, dificilmente vai ser derrotado nas próximas partidas, vai voltar a vencer. E eu acho que o caminho é esse. Não podemos cometer esses pequenos erros, que de vez em quando tem nos atrapalhado em termos de jogo, você ficar com um a menos é difícil nessa hora. Então a equipe passou por um jogo difícil, mas eu acho que o comportamento dela remete para coisas melhores no futuro. Mano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Você falou dessa reformulação que está acontecendo, mas hoje é dia 30 de janeiro. Você acha que essa reconstrução do Corinthians está demorando demais? E o torcedor, pelo menos, não tem essa paciência? E hoje, o Corinthians tem elenco para disputar o Campeonato Paulista? Hoje eu estou falando porque vem do Banco do São Paulo, o banco de reservas que você tinha. Você acha que o Corinthians hoje tem elenco para disputar o Campeonato? Bom, eu acho que quem tem que fazer essa avaliação de valoração são vocês. Eu não espero que eu venha aqui fazer uma avaliação pública em cima de uma derrota para diminuir aquilo que temos. A matemática não mente. Você sabe que saíram 12 jogadores e entraram 3 jogadores no grupo. Então é óbvio que nós estamos passando por um processo que esperávamos todos tivesse sido acelerado mais, mas eu tenho acompanhado o trabalho de todos. Agora temos um novo diretor, que é o Fabinho. Se trabalha 24 horas por dia para tentar resolver essas questões. estamos no caminho de alguns acréscimos, mas eu sei como é o futebol. Eu sei que os resultados todos querem ir para agora. A gente é que tem que ter a cabeça no lugar. Sei que o torcedor vê com emoção. As perspectivas foram grandes, pelo menos no primeiro momento, se sonhou bastante alto. Na verdade, eu vejo todo dia que as pessoas que assumiram o Corinthians continuam sonhando. A realização das coisas está dentro de um processo que envolve a realidade momentânea que o clube atravessa. E nós vamos continuar trabalhando todo dia para logo, logo entregar aquilo que o torcedor quer ver. Mano, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Em vários momentos da partida, você ficou no banco de reservas, agitado, principalmente com erros de passe na parte defensiva, na retomada de bola também. O que te preocupa mais nesse começo de temporada? É a parte defensiva ou é a parte ofensiva, de armação das jogadas? E uma outra pergunta. Você já tem uma sinalização sobre uma possível entrada do garro, a regularização para o jogo contra o Novo Horizontino? Essas partes de regularização estão com a direção. Nós estamos fazendo, tecnicamente, aquilo que temos que fazer. Estamos trabalhando com os jogadores, relacionamos o garro, estamos aí esperando esses últimos detalhes que vão dar condição para ele. Eu acho que o treinador tem que participar do jogo, da maneira como ele acha que tem que participar. No Brasil, se você não cobra, você é passivo demais, às vezes, se você cobra, você é exaltado demais. Acho que a gente tem que ter uma consciência, transparência, uma lealdade com os jogadores, que é o que eu procuro ter. Até quando a gente comete erros, a gente tem que ter grandeza. E eu acho que o caminho é esse. Entre a gente, a gente acreditar um no outro, estar juntos nessa hora de dificuldade, para poder sair dela logo, logo. Boa noite, Luan Sequeira, Rádio Crack Neto. Acho que hoje, das arquibancadas, nós vimos uma resposta, uma falta de paciência dos torcedores, principalmente com três atletas, o Iro Alberto, o Matias Orras e o Fausto Vera. Inclusive, essa falta de paciência não vem de hoje, desde o ano passado. A minha pergunta é sobre, até por conta do elenco curto que você tem em mãos, e pelo final de jogo que esses garotos fizeram, automaticamente esses garotos vão ganhar cada vez mais espaço no seu time, até para tentar blindar também esses jogadores, que pelas arquibancadas hoje a paciência está cada vez mais se esgotando? Eu acho que a blindagem, eu não gosto muito dessa palavra blindagem, porque eu acho que ela não existe. Quem está aqui como profissional sabe a grandeza, que é tudo isso que nós participamos. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade que temos. Nós temos que resolver os problemas que estão lá dentro do campo, e o treinador não pode abandonar seus jogadores por circunstâncias que, às vezes, a emoção exige mais rapidamente que ele o faça. Não tem como reclamar do Iuri Alberto, da disposição da entrega dele com o homem a menos, lutando sozinho lá na frente, segurando bola, chutou uma bola que foi a bola que escapou, chutou a bola no poste, caprichosamente a bola não quis entrar. Eu acho que o caminho sempre da recuperação, da retomada de um jogador é o trabalho. E, se ele continuar trabalhando da maneira como ele está trabalhando no dia a dia, as coisas vão voltar a funcionar bem. A questão de construção nossa, de criação, eu acho que a equipe realmente ainda carece. Mas o caminho é esse. O jogo era muito delicado para você fazer alterações com 10 jogadores. Eu segurei até onde pôde, porque o clássico pode ficar perigoso, nós tomamos um segundo gol, aí você joga os meninos para dentro e daqui a pouco você toma um terceiro gol e vira uma coisa que prejudica todo mundo em vez de ajudar. Então, eu confio neles, eles sabem que confiamos, mas eles não podem ser apontados como a solução de tudo aquilo que nós estamos passando. Nós vamos trabalhar com eles, senão eles não estariam aqui, nós acreditamos bem, mas tem uma etapa. Nós vamos colocando eles. Hoje, o Arthur fez um gol, isso é bom, é ótimo para centroavante, fez um gol bonito. Então, vamos trabalhar dessa forma. São anos de experiência, é muito conhecimento que a gente tem para saber conduzir o processo nessa hora. Mano, aqui atrás, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você fizesse uma comparação das três reconstruções que você viveu aqui, se é de 2008, depois o time caiu, enfim, tudo que você teve que fazer é de 2014, com aqueles campeões de tudo que também foram embora, enfim, era a hora deles irem embora. E agora, se essa, para você, é a mais difícil, ou alguma daquelas outras duas, ela foi mais difícil. E se a expulsão do Caetano hoje, aquele seu recado de sábado aqui, uma atitude burra pode acontecer de uma expulsão, se era um exemplo do que você estava dizendo e o fato de ele ter tomado o vermelho da maneira que ele tomou. Olha, erramos nós, e se erra lá dentro, às vezes você avalia no calor do jogo um lance que você vai esticar o braço e você, na última hora, faz um movimento mais agressivo, como foi o caso. Foi bem rigoroso o critério, mas eu acho que o gesto aconteceu no final. E hoje, com as imagens, você para, você faz, não tem escapatório. Então, claro que nos prejudicou no jogo. Ele sabe disso, a gente não precisa ficar batendo em cima disso, a não ser internamente, como a gente tem que fazer as coisas. A questão da construção... Eu acho que sempre a próxima é mais difícil, é que nem jogo de futebol, sempre o próximo é mais difícil. O que nós estamos fazendo agora pertence à circunstância desse momento. Você não consegue comparar etapas, você não consegue comparar épocas diferentes, é muito difícil. Na verdade, eu acho que nós tínhamos na época, nas outras duas épocas, dentro dessa reformulação, jogadores mais experientes para fazê-la. E hoje nós temos mais jovens. Se olhar a média de idade que a gente tinha no banco de reservas hoje, você pode chegar a essa conclusão bem objetiva. E não é fácil para os jovens num momento de uma pressão maior. Gostaria eu de estar colocando eles numa condição já mais favorável de equipe. Mas hoje em dia eles também estão muito desenvolvidos, de forma bem precoce. E o Corinthians já na sua base também vai construindo jogadores. Se acostumam muito em estar aqui e suportar isso bem. Então eu sempre vou tentar escolher o que é melhor para a equipe, é o meu papel. Boa noite, mano. Bruno Faria, da Rádio CBN. O Corinthians sofreu a terceira derrota seguida, são quatro jogos ainda, início de temporada. Mas não sofria três jogos com derrota há quase seis anos. Foi em outubro de 2018. O quanto te preocupa, logo no início da temporada, ter essa sequência negativa? Obrigado. A derrota é ruim sempre, não tem meio termo. Mas eu como treinador tenho que tirar um pouco essa questão para saber avaliar se em alguns aspectos temos melhora. O que é que está ocasionando esse tipo de situação. Acho que os dois jogos anteriores a gente não tinha que ter perdido de jeito nenhum. Foram situações bem pontuais. Mas isso demonstra ainda uma imaturidade da equipe. E eu não estou falando isso de idade. Estou falando da construção dela. Uma equipe já mais madura, mais trabalhada, ela não comete erros ingênuos, erros bobos. Você toma gol porque o adversário tem muito mérito para fazer. A gente ainda está tomando uns gols que você sabe que tem nos custado o resultado do jogo. Acho que a gente tem que ter paciência nessa hora, mas continuar trabalhando as 24 horas. Agora teremos dois dias para trabalhar. Nos últimos três jogos não tivemos nem um dia para treinar. É importante que se entenda isso. Quando as coisas funcionam bem nessa hora, você passa batido por isso. Quando vem a derrota e ainda a instabilidade que temos, você precisava um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Mas nos últimos jogos, o segundo dia são 48 horas. Como você sabe, cientificamente, 48 horas é o dia que os jogadores mais sentem o cansaço da rodada anterior, da partida anterior. E já você, nesse dia, está preparando porque é véspera do jogo seguinte. Então, para a gente que ainda está mexendo bastante, isso custa bem caro. Mas vamos passar por isso. Mano, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Primeiramente, boa noite. Mano, você falou um pouco sobre a baixa média de idade do banco de reservas. Também acontece um pouco disso no time titular. Então, eu gostaria de pegar esse ponto que você falou e perguntar. O quanto dessa fase ruim do Corinthians, três derrotas consecutivas, pode vir ou não da questão psicológica dos jogadores? O quanto você atribui a isso, a falta de confiança também? Bom, são duas coisas diferentes. A vitória traz confiança e a derrota traz falta de confiança. É bem objetivo, bem simples e bem direto. Às vezes, você não joga nem tão bem, mas você vence. Então, você fica numa condição de diminuir a pressão para a próxima rodada, de não ter o externo que afeta e não tem jeito, afeta. Porque todo mundo lê tudo que se escreve e afeta o torcedor. Então, o torcedor faz parte do jogo, ele vem para o estádio um pouquinho mais preocupado. Mas eu só tenho que elogiar a parte externa da nossa torcida. O torcedor ajudou a equipe o tempo inteiro. Quando conseguimos fazer o gol no final, por um detalhezinho, quase não conseguimos fazer o segundo com o Wesley. Então, assim, vamos estar juntos, porque juntos somos capazes de sair dessa situação. Mano, aqui, Luiz Fabiani, da Itatiaia. Em novembro, como você já mencionou nessa coletiva, você afirmou que uma reconstrução só tem valor quando você repõe à medida que você abre mão. Hoje, você teve três dos reforços à disposição, levando em conta que o Corinthians abriu mão de mais de dez jogadores. Levando em conta que você disse isso em novembro, dá para dizer que essa série negativa do Corinthians era previsível? Talvez não precisaria ter acontecido as três derrotas. Certamente não precisaria ter acontecido as três derrotas. Mas, em termos de produção da equipe, era previsível. Era previsível. Então, nós, com a experiência que temos, com o conhecimento que temos, sabemos o que saiu e sabemos que nós ainda não trouxemos para suportar essa saída que tivemos. Mas, volto a dizer, a gente tem trabalhado para isso, eu estou com a direção todos os dias e a gente tem procurado exatamente encontrar jogadores que possam estar à altura dessa exigência que temos e esse é o caminho que vamos seguir. Mano, boa noite para você. No ano passado, quando você chegou, você falava na proposta de dar uma ideia simples para aquele elenco que você tinha em mãos, que agora tem mudanças. Agora teve mudanças, você já citou, saíram doze, entraram três, você tem mais jogadores da base à disposição. Hoje, pelo menos, já pensando para frente, qual seria aquela... Você acha que a ideia que você pode pensar, o que você já estava carregando para 2024, ela pode chegar a ser passada de uma maneira simples para essa garotada da base, principalmente para aqueles que não chegaram a ter contato com o seu elenco em 2023? Olha, a ideia do Sub-20, a ideia de jogar do Sub-20 também era uma ideia bem simples de se executar. E essa ideia tornou o time campeão da Copinha e, em função disso, os jogadores certamente ganharam mais valoração para estar aqui. Isso é importante. O futebol tem muito a ver com a vitória. Todo mundo fala em rendimento, mas todo mundo valoriza a vitória e crucifica muito na derrota. Então, quando você vence uma Copinha, os jogadores ganham mais moral e até o próprio torcedor enxerga eles como a solução dos problemas que o clube precisa. Eu continuo achando que a execução é fundamental. Eu acho que a gente tem errado até tecnicamente algumas coisas, não por ser mais complexo o sistema, não. O sistema é simples. A gente tem procurado, desde que chegou, trabalhar com, no máximo, dois volantes, colocar dois meias na equipe, às vezes os dois atacantes, como fizemos hoje de beirada, e um meia só. É relativamente simples. O mais complexo, o mais difícil do futebol sempre é a execução. E ela está ligada diretamente com a qualidade do elenco que a gente tem e do trabalho que a gente pode fazer com eles. Eu não tenho nada para reclamar da entrega deles para a gente trabalhar. Os momentos são diferentes dos jogadores, alguns mais confiantes, outros menos, em função de tudo o que está acontecendo. Então, a oscilação ainda está dentro do esperado. Mas temos que começar a crescer e temos que começar a solucionar os nossos problemas. Mano, boa noite. Guilherme Aguilhado, Dimensão Esportiva. Você falou bastante sobre caminho, né? E os caminhos que o time precisa seguir para sair dessa fase. O Corinthians, nos últimos anos, ele teve bastante dificuldade, tem tido bastante dificuldade de se impor perante os adversários. É um time que não consegue criar, não consegue agredir, nem mesmo assustar, muitas vezes. Nem dentro de casa, muito menos fora. Queria que você comentasse um pouco quais caminhos você e sua diretoria, enfim, sua comissão técnica podem seguir para tirar o Corinthians dessa apatia que tem apresentado nos últimos anos e que, na sua avaliação, já melhorou bastante no jogo de hoje. Obrigado. A gente precisa qualificar o elenco. Não tem outra solução, né? Antes vocês citaram o exemplo aí, a palavra do famoso tabu. A gente constrói situações como essa, não é por causa do treinador isoladamente, não é por causa da direção isoladamente. Quem constrói são os jogadores com a qualidade que tem. E com a força do ambiente. O ambiente, para estar a favor do time, também tem que puxar o ambiente de fora para dentro. Tudo isso é o somatório do que é ser forte dentro de casa, do que é ser mais ofensivo, ser mais incisivo, ser mais proponente de um jogo de futebol. Eu ouço, às vezes, as pessoas falam muito da característica do treinador. Claro que temos característica marcante, talvez até um pouco predominante na nossa carreira. Mas, quando duas equipes proponentes entram em campo, uma delas se sobrepõe, porque ela faz melhor do que a outra. Então, a ideia pode ser boa. O futebol começa com uma boa ideia, você não faz nada se não tiver uma boa ideia, mas ela tem que vir acompanhada de uma ótima execução.